Vamos dar início ao nosso econômetro de volta com ele, Hector Gustavo Arango, nosso consultor, diretor da Quanta HPDA Consultoria e coordenador do curso de economia da FACESM, meu caro Hector, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Priscila e um especial bom dia aos nossos queridos ouvintes nesse nosso retorno. Já estava com saudade, por incrível que pareça. Muita saudade. Pois é, o, 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 você esteve em mim, Buenos Aires, querido, como é que está a situação em, na Argentina? Então, fui dar uma olhadinha no Brasil do lado de fora, não é? E aí? É interessante ver uma perspectiva diferente, né, e acompanhar a experiência de outros países que estão perto do nosso e também dar uma olhadinha em que que, em como a imprensa mundial está está enxergando, tá? E como as pessoas lá fora estão enxergando esse processo todo que estamos vivendo no Brasil. E como é que estão enxergando? Com muita preocupação. Eu acho que pior do que nós, só a Venezuela no momento, né? É, acompanha essa preocupação, tá? Uma, um respeito e uma confiança muito grande no que, no que é a grande economia e o grande país, Brasil, né? Mas é claro que a situação política preocupa bastante e chama atenção, as pessoas não entendem bem o que está acontecendo. Acho que nem nós, né? Nem lá, nem aqui, né? É, nem aqui também. É verdade. Beleza. Hector, então, vamos dar início ao econômetro, começando, lembrando dos, as cinco pilares do econômetro, que são renda, emprego, inflação, contas públicas, comércio exterior e em cima disso, temos o resumo geral que dá o termômetro da nossa economia com cores que variam do vermelho ao azul, renda. Perfeito, Otávio. Bom, nós estamos já superando a metade do ano, mês de agosto, já foram seis meses e começa, então, a se cogitar a respeito de qual que vai ser o resultado da renda do Brasil no segundo semestre, desculpa, no segundo trimestre, que comporia o resultado do primeiro semestre do ano. Lembrando que o primeiro trimestre tivemos um resultado positivo de um por cento, já comentamos isso bastante aqui, fundamentalmente devido à questão da do resultado do setor agropecuário, mas para o segundo trimestre, a perspectiva é de uma contração, dado o produto interno bruto, isto é, uma diminuição da renda, alguma coisa em torno de 0,3% é o que o mercado está prevendo de contração. E esse resultado, justamente, se complementa com o resultado de julho. Só para ficar bem claro, a contração é perda de renda? É perda de renda, ou seja, uma diminuição da capacidade que teríamos, tá, de gerar renda. Eu só vou pedir para você pegar o microfone três aí que está do teu lado, puxa para você porque esse microfone está começando a dar uma falha. Maravilha, sem problema. Isso, só puxar, substitui e pronto. Estamos ok? Estamos ok. Perfeito. Então, eu estava falando que o resultado para o segundo trimestre, para esse ano, é realmente o resultado negativo da ordem de 0,3% de contração, o que também se dá através de um resultado bastante misto. A indústria, por exemplo, se mantém estável, tá, nesse trimestre, com, dos 12 setores que foram estudados pelo IBGE, seis mantendo crescimento e seis mostrando a diminuição do produto interno bruto, o que significa que o resultado ainda é misto. A retomada da economia do ponto de vista do crescimento da renda, ainda é bastante incerta, bastante pontual. Resultados, por exemplo, no que diz respeito ao emplacamento de veículos, que é um indicativo importante da atividade econômica ou da produção de veículos, seja o tipo de veículo que você quiser, caminhões, ônibus ou veículos automotivos, mostrando queda, então, na produção para o mês de julho. Cor. Estamos na renda no vermelho com tendência de laranja e essa tendência de laranja, ela cada vez fica mais fraca, porque, supostamente, a gente deveria estar melhorando no quesito renda e, infelizmente, não se vê claramente esse resultado, ao contrário, inclusive, do que o governo está dizendo hoje, os defensores do governo dissem hoje no Congresso. Emprego. Emprego está sem muita novidade, mantém o ritmo, supostamente, há alguma criação de vagas e formais de emprego, mas elas são, como já mencionamos, fundamentalmente no setor agropecuário, os demais setores, pouca criação de vagas, está bastante estagnado e, pelo andar da carruagem, no que diz respeito à renda, ainda vai demorar muito para o emprego se recuperar. Cor. Cor. Estamos no vermelho, com tendência de vermelho. Ainda. Esse não decola, né, Hector? O fundamental, o principalíssimo. Vai ser o último a sair do buraco. Inflação. Inflação, Otávio. Bom, sabemos que a inflação está em um patamar baixo, já comentamos isso, como um aspecto positivo, inclusive, chegamos a colocar o quesito inflação na cor verde, inclusive com tendência de verde, o que é bastante positivo, mas recentes medidas tomadas pelo governo na tentativa de recuperar as contas públicas, melhor, o resultado das contas públicas, podem pressionar os índices de inflação. Me refiro especificamente aos aumentos de impostos e a necessidade de se colocar a questão da energia elétrica na bandeira vermelha, o que certamente vai, como preço administrado, pressionar a inflação. De qualquer maneira, a inflação está em um patamar bastante bom, agora, claro, sem considerar que estamos ainda em recessão. Cor? Na inflação estamos com verde e com tendência de verde. Também está, levantou, mas também parou, né? É, para por aí e a tendência de verde que a gente está sinalizando vai ter que ficar em observação em função das mudanças que houve de impostos. Vamos ao grande vilão. Contas públicas. Otávio, infelizmente se confirma aquilo que já começávamos, antes de entrar no recesso do nosso programa, a alertar que o governo iria entrar numa rota de correção das contas públicas, através do quê? Da diminuição do gasto? Do aumento de impostos. Do aumento de impostos, claro. E isso cada vez fica mais claro para nós, tá? E apenas está se buscando, talvez, um momento mais oportuno do que o atual, que não é muito favorável ao governo, para talvez se aprofundar um pouco mais a discussão sobre, a discussão não, porque não é discutido, né? A imposição de mais impostos para a população. O que vamos comentar depois e que tem um duplo efeito perverso sobre a economia. Cor? Você quer que eu fale? Por favor, só para dar uma orientação. Vermelhíssimo com tendência vermelhíssima, né? Exatamente. Não corta, isso não corta, isso não desce, não cai. O mensageiro das mais notícias sou eu depois, né? Tá certo. Comércio exterior. É, comércio exterior continua dando excelentes sinais. Nós tivemos um superávit na balança comercial de mais de 6 bilhões no mês de julho, isso é muito positivo, mas o mais positivo de todo esse resultado, de respeito ao motivo pelo qual tivemos esse resultado, que foi fundamentalmente o aumento da exportação de bens manufaturados e semifaturados, e semifaturados, e semimanufaturados, perdão. Então, é muito positivo porque você está vendo que a produção da indústria, ela está encontrando um outro mercado, infelizmente o mercado interno está prejudicado, a demanda interna está prejudicada, mas estamos escoando a nossa produção industrial através do comércio exterior e isso é bastante positivo. estamos no azul, tá, com tendência de azul e esse é nosso melhor trunfo, por enquanto, no que diz respeito à avaliação geral da economia. Resumo da ópera. Infelizmente, sem muita mudança, eu diria que andamos um pouquinho para trás, porque os quesitos que estavam fortes, os fundamentos fortes da nossa economia, que eram as contas externas, continuam da mesma forma, positivas, não tem como melhorar mais, está muito bom. A questão da inflação, me deixa com alguma dúvida em relação, em função das últimas atitudes do governo e os demais itens não melhoraram, consequentemente, não dá para se tirar a economia brasileira ainda do vermelho e a tendência de laranja representa a nossa esperança de que a gente vai melhorar. Eu devia ser verde, né, já que estamos falando de esperança, então é vermelho com tendência de laranja. Tá aí. Hector, muito obrigado, bem-vindo de volta aqui ao Econômetro, obrigado, quarta-feira, Econômetro de volta. Com certeza, se Deus permitir. Esse foi Hector Gustavo Arango, piloto do Econômetro.